Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Sem Limites. Este episódio provavelmente vai ser um pouco mais curto do que é habitual, porque eu quero lhe deixar uma provocação e uma reflexão para esta semana, ok? E se eu lhe disser que você é muito mais rico do que imagina? Eu tenho a certeza que muitos de vocês vão pensar, ok, o Luís está a falar no sentido espiritual, no sentido holístico, de nós valorizarmos tudo o que temos na vida. Não, deixe-me dizer-lhe que esta provocação e esta afirmação que eu tenho a fazer esta semana é literal, ou seja, estamos a falar de riqueza financeira. Você é muito mais rico do que imagina, o problema é que você não sabe identificar a fonte dessa riqueza. Normalmente nós somos aquilo que eu chamo de seres sociais, ou seja, nós temos a necessidade de interagir com outros seres humanos, ok? E as nossas interações não são apenas baseadas em relacionamentos conjugais ou familiares. Nós temos os nossos amigos, aquilo que eu chamo família do coração, temos os nossos colegas de trabalho, temos os vizinhos e temos aquelas pessoas aleatórias que surgem no dia-a-dia e que nós dizemos Bom dia, boa tarde, no supermercado, no banco, no correio, na rua, ok? O que eu ainda não tinha percebido, e eu só compreendi este conceito em 2021, é que essas relações, ou seja, todas as interações sociais que eu tinha com outros seres humanos eram no fundo a minha maior fonte de riqueza, porque através dessas conexões eu conseguia não só criar oportunidades ou então gerar oportunidades para essas pessoas ou aliás, de criar aqui uma interação entre elas, não só comigo, mas com todas as pessoas que eu conhecia. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que, se eu tiver a capacidade para observar aquilo que são os meus relacionamentos sociais e conseguir capitalizar esses relacionamentos de uma forma ética e moralmente aceitável, enquanto tenho algo extraordinário que é poder ajudar todas essas pessoas que fazem parte da minha vida então eu terei encontrado aqui o segredo da minha riqueza. E posso-vos dizer que quando eu identifiquei esta fonte ilimitada de riqueza, no ano 2021, e comecei a implementar um sistema que tinha com um propósito ajudar as pessoas que estavam à minha volta, as minhas conexões sociais, eu tive um aumento de 48% em 2021 em 2022 de 80% e no ano 2023 a previsão é que seja de 150%. Mais uma vez eu continuo a dizer que muitas vezes o óbvio, aquilo que está bem à nossa frente, é o que nós ignoramos e eu acredito que você, se está neste momento, numa fase instável da sua vida, se você sente que você não tem dinheiro suficiente para cumprir com as suas obrigações ou para ter o estilo de vida que você deseja e merece você está certamente a ignorar ou a menosprezar essa fonte de riqueza na sua vida, que são as suas relações. E você pergunta assim, ok Luís, se as minhas relações são a minha maior fonte de riqueza e que eu sou muito mais rico do que o que imagino, então mostra-me como é que eu posso rentabilizar essas minhas conexões, esses meus relacionamentos sociais para poder aumentar a minha renda. E é precisamente isso que eu lhe vou trazer no próximo dia 12 de setembro, na próxima terça-feira. No próximo dia 12 eu vou abrir as inscrições para o meu curso Renda Extra, onde eu lhe vou ensinar passo a passo um sistema que lhe vai permitir capitalizar os seus relacionamentos, conseguir extrair a riqueza dessas suas relações sociais, mais uma vez de uma forma extremamente ética, moralmente aceite, sem qualquer tipo de coisa errada no meio, porque há muitas pessoas que quando eu falo em fórmula pensam logo em coisas erradas, enquanto você ajuda genuína e verdadeiramente essas pessoas. E eu acho que aqui que vai ser uma descoberta para muitas pessoas. As pessoas vão perceber que tiveram sempre a solução para os seus problemas à sua frente e que ignoraram, como eu ignorei durante muitos anos. Eu acreditava que os meus rendimentos eram apenas proporcionais em relação à minha atividade profissional, em relação àquilo que eu entregava através do meu trabalho. E eu descobri que não, não é só essa a fonte de rendimento financeiro ou de dinheiro que eu posso ter na minha vida. Eu tenho uma fonte muito mais poderosa que tem a ver com as minhas relações sociais, com as pessoas que eu conheço e com quem eu converso e interajo todos os dias. E eu quero lhe ensinar esse sistema, o sistema renda extra. E quero também trazer aqui a oportunidade de você ser meu parceiro de negócios, de você prosperar financeiramente juntamente comigo através de uma ferramenta poderosa que lhe vai permitir de forma ilimitada aumentar o seu rendimento mensal. Portanto, deixo-vos aqui esta reflexão semanal. Pensem de que forma é que os vossos amigos, os vossos familiares, os vizinhos, as pessoas que vocês interagem, colegas de trabalho, são a vossa maior fonte de riqueza. De que forma eles podem ser ajudados enquanto você cresce financeiramente. Deixem as vossas reflexões a partir aqui dos comentários, mas na próxima semana eu vou entrar com uma campanha de lançamento no curso Renda Extra em que lhe vou ensinar detalhadamente ao longo de 36 aulas, não só o sistema, mas também a oportunidade que eu tenho para si. Então, deixo-vos aqui durante uma semana a refletir sobre este tópico e não se esqueçam, marquem na vossa agenda dia 12 de setembro eu vou entrar com as inscrições ou abrir as inscrições para o curso Renda Extra. Um curso que eu tenho a certeza absoluta que pode mudar radicalmente a sua vida financeira. Através daquilo que eu vou ensinar neste curso, eu tive um cliente de mentoria que em apenas um ano aumentou 400% aos seus rendimentos. Mais uma vez, de uma forma extremamente ética, enquanto fazia o bem a todas as pessoas com quem ele convivia diariamente. Portanto, fiquem no aguardo. Se ainda não são inscritos no canal, façam a vossa inscrição. Ativem também o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana, dia 12, com o vídeo onde eu vou abrir as inscrições para o curso Renda Extra. Fique atento. Volto para a semana. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço.